VENOM EXTREME VENOM EXTREME Como podem ver aqui a minha frente temos uma construção épica feita pelo Redstone BR É um violão, não é isso? É um violão Continua a dizer que é uma guitarra acústica, mas o Venom diz que é um violão Isso é um violão, isso não tem nada a ver com guitarra, isso é um violão Olha o Jarvis colocou fogo no Dark, o Venom, olha ali o Dark fazendo fogo Jantar é Dark Assam Mas o que é que achas Jarvis, é um violão ou uma guitarra acústica? Guitarra acústica Exatamente Nada mais fácil que a gente perguntar ao Construtor Quem construiu foi o Redstone, vou perguntar ao Redstone o que é que é isso Isso Talvez sejam só termos diferentes, violão no Brasil, guitarra acústica em Portugal É um violão Ou uma guitarra acústica Ele não responde, está envergonhado É um piano É um piano Jesus Dark Eu vou subir aqui onde eu estou Mas vamos só aqui mostrar por dentro Não é por dentro, é aqui mostrar as cordas O detalhe está muito bom mesmo Não Opa, então isto é um violão ou uma guitarra acústica afinal O Redstone já escreveu ali que é um violão O Redstone já escreveu ali que é um violão Ele é o construtor, ele que fez e ele que manda Mas continuo a dizer que é uma guitarra acústica Não, mas está muito bom por dentro Por dentro Eu sei que... Isto é... Ah, é mesmo o formato, certo E tem aqui as... As cordas Alguém perceba aí de guitarras para explicar o que é que é isto? Não Não Não, tens aí os afinadores onde estás aí a beira Isso Eu acho que ficou muito bom Exato, o R do Redstone Muito fixe mesmo, muito bom Exato, é excelente mesmo, gigante né Feno Eu acho que não conseguia fazer uma coisa dessas, portanto ele está mesmo de parabéns Eu acho que ficou muito perfeito Ele teve dois dias em volta desse violão Mas dois dias a sério, sempre que eu entrava aqui ele estava aqui a trabalhar no violão É E aqui da... Feito pelo Redstone BR também, temos uma cama Estava cheio de zona, Venom Se calhar Vais ali fazer uma snack, não? É para dormir? Ou é para queimar? É para queimar Não Ele meteu uma cama pequenininha ali em baixo Para o pessoal comparar Olha lá, ele está lá perto da cama pequena Vejam só a diferença Enorme Cama gigante? Pelo Redstone BR É bom por os dias O Jarvis gosta disso É Quem é que não gosta? Antes de irmos aqui para o templo, vamos só mostrar aqui o... O símbolo do portal 2 Vamos? Oi Força, tu que mandas? Deixe lá Digam lá se isto não está épico Fogo Não Excelente Excelente Eu vou lhe ler quem é que fez O portal 2 é um dos jogos que eu mais gostei que saiu em 2010, está muito bom mesmo Run escapando com a ajuda do Redstone BR Coisas épicas mesmo E tem esse templo aqui, não é, Venom? Exatamente Vamos estar a ver por dentro? Força O que é que é isto? Vamos estar a ler? Olha aí Venom Ah é exato, é o templo por Redstone BR também Está bastante engraçado, o que é que temos aqui? Acho que está vazio Temos uma cama? Não Pois? Acho que não Tem aqui umas escadas para chegar a ver Olá Opa, assistaste-me Temos aqui umas torres de vigia, acho que é isso? Acho que sim Está engraçado, muito bom Está maneiro Está legal É, engraçado, está muito bom Tem aqui um... aquele personagem que o Dark gosta, né o Fano? Exatamente É o Zorro Acho que é isso Eu acho que... acho que é o que se diz não o Zorro Mas correu... É o Zorro De Paulo Anem? One Piece Está muito bom Não está Vou lhe ler Eu acho que está... está... está muito bom mesmo O Jarvis já se perdeu? Vamos escaparando O que é que é o morcego? Ah, temos aqui o símbolo do Batman? Não, não é Batman, não é morcego Mas isto é o símbolo do Batman? É, olha lá Ou é do Martini? Ah, está bem também É, pode ser, sim Rumo escapando também, foi ele que fez esse Temos aqui muitos pixelartes, estou a ver Queres ir ali agora na casa do Pig Egg, o Fano? Vamos lá Queres ir por aqui pelo Servo ou queres fazer o Earth? Vamos por lá Tu guias-nos para eu não me perder O mapa é enorme, portanto, tenho perdido muito ultimamente Olha os dois mil inscritos do Fano novamente Exatamente pessoal, quero agradecer a todos vocês Por ter chegado novamente aos dois mil subscritores em dois dias, nem isso Portanto, agradeço-vos imenso pessoal, muito bom, obrigado mesmo Muito bom o apoio que o pessoal está dando ao Fano Dois mil inscritos em dois dias é excelente É epic mesmo Muito bom Eu quero ver se eu não me perco Fano Eu acho que eu não me perco Eu estou a contar contigo Fano, mas estou a contar contigo Qualquer coisa eu vou queimando aqui para abrir caminho Opa, o Spider-Man já tínhamos mostrado, o Homem-Aranha Tu queres entrar aqui dentro da estação de comboio do Dark, Fano? Que eu não entrei lá ainda Isso, ainda não tinha mostrado, não É, tem várias linhas de comboio que ele vai ligar todas as ilhas Isto já está completo? Ou ainda tem construção? Não Está em construção Está fechado, fechado Tem obras Mas isto está a ficar enorme, isto tem linhas por todo o lado Agora já podemos ir facilmente de uma vila para outra É só para dizer ao pessoal que aqui na descrição do vídeo do Fano Vai ficar o save do mundo, não é Fano? É isso mesmo pessoal O Fano vai colocar isso em modo criativo para o pessoal não ter dificuldades Para facilitar a vida de todos Exatamente So much fun Isso Mas antes disso o Venom vai colocar um vídeo no canal dele, não é isso? Mostrar a Atlântida Isto, vamos colocar praticamente ao mesmo tempo Vamos tentar fazer isso, exato Entrar quase na mesma hora O desafio da Atlântida vai ser revelado nesse vídeo, não é isso? Assim, eu vou mostrar a nossa Atlântida Não vou dizer quem foram os vencedores ainda Ah, então peço desculpa Então pronto Porque não escolhemos ainda Só daqui uma semana mais ou menos Vai ser os vencedores Porque tivemos muitas Atlântidas ali É muito difícil escolher pois Já recebeste imensas, não é isso? Cento e cinquenta e tal Opa Isto é muito mesmo Isto é um campo de... De beisebol, acho eu É de beisebol Manda aí a bola, manda aí a bola Ah Manda então Espera, espera, espera Ah Onde é que está? Ah, vou pegar o taco Espera aí, vou pegar o taco Então já agora, estou com a espada Tem que bater com o taco direito Opa Até aqui o bastão Fica aí a apanhar a bola, Jarvis Oi Oh, eu não tinha até equipado o meu bastão ainda Apanha, Jarvis Ah Tá bom Foi o Pig Egg que fez isto, não foi? Foi o Pig Egg Eu acho que ele já colocou algumas coisas aqui por dentro Vou mostrar aqui só por cima Está muito bom mesmo É... Se não me dissesse, eu pensava que isto era uma construção do Dark Lã branca Hum Hum Que coisa feita... Parecia coisa feita à Dark E está bonito, não é? Está bonito, sim Hum E o que é que temos mais aqui? Ah, temos outro campo de futebol Tem aqui uma churrasqueira Mas tá... Cadê a picanha? Não tem aqui carne no baú Opa Tem? Tem carne ali? Não? Não, não Esqueceu-se nós Tem aqui o vizinho do Pig Egg, o Fanon Ah, o Portugal Não é isso? É, eu acho que é o Portugal 2,2,4 Ou 2,4,2,4 Ou 2,4,2,4 Vamos aqui ver então Temos aqui um jardim no exterior É, Portugal 2,2,4 É isso? Ok Eu acho que está vazio aí dentro Isto mais parece um hotel, tem tantos quartos Sim, eu não sei se está mobiliado, parece que não Ainda não Não tem muita coisa Mas é, quando for para queimar diz Muito gosto do Venom de queimar Está a ficar aqui o troll do nosso servidor Cara, o troll é o Jarvis E aí então? Desculpem os Jarvis Opa, o que é isto? Outra casa É Ai! Opa Proteção anti Anti ladrões Parece Hum Aí tem aqui uma casa na árvore camuflada Construída pelo Portugal 2,2,4 Ah Ah, pois é Venom Queria aproveitar para dizer que Já posso postar vídeos com mais 15 minutos Já? Tem um canal há dois dias Já pode postar vídeos com mais 15 minutos Eu demorei um mês Um mês Eu demorei quase um ano É isso que eu demorei É isso que eu demorei Foi muito bom mesmo Foi só Foi só desbloquear e já me deixaram postar mais 15 minutos Porra, muito bom Muito bom No outro canal não consegui fazer isso Uma coisa horrível Hum Esta cama está Tu não podes ver uma cama Tô com sono Venom Tô com sono E tem aqui um grande plasma Opa Vamos sentar aqui Estás a ver? Tô, tô, tô Tô Tem visão 3D e... Eu sei qual é o canal que está assistindo E HD Daqueles para mim aos 18? Não Não sei, é? Não sei de nada não Continuando, continuando O que é que temos mais aqui para mostrar? Hum... Bom, eu acho que a gente pode ir na... Na ilha Tangerina, Fennel Mostrar... Ah, pois é Sim, 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 sim Podemos usar Warp se calhar, né? É um bocado longe daqui Sim Eu vou falar... Eu vou escrever aqui porque eu sou a fazer Warp Tangerina Exato Vou fazer já Warp... Warp... Tangerina... Opa, aqui o meu chão está desativado onde fazemos o Moonwalk É pena É pena mesmo pessoal, gostava de ver isso funcionar e estava tão bonito Eu depois tenho que voltar a pôr isto a dar O Dark está a dizer que não Eu disse, faça um Warp Tangerina O Dark não Não gosto Ah, já veio aqui Ah... Deixa eu bater nele Hum... Vem cá Esta é uma... É uma das florestas... Só aqui misturar... É uma das florestas mais... Arvore... Como é que se diz? Com mais árvores que já vi Vejam isso Só árvore E só cipó, né? Nisso É? Com as novas... Mas que é cipó? É... Vocês dizem lianas, não sei... Cipó Cipó, lianas, exato Sabem onde é aquilo, Fennel? Eu já estou perdido Onde é que estás? Anda aqui na minha beira Opa Já estou aqui, estou aqui em cima ao pé dos Jarvas Ah, então... Siga meus bons Vamos lá Bora O que é que fez aquilo ali? O quê, o quê, o quê? Ah, foi o Jinx, não foi? Já tinha mostrado, acho eu Ah... Isto é aqui com os animais Eu não sei como é que colocaram o Ford na estação de trem É em cima da estação de... De... De convói, exato De... Ai, ai... A gente vai lá pegar o trem e fica sentindo aquele cheirinho agradável do Ford É para olhar o quê que o Dark está a dizer Ele está a dizer Olha aqui, onde é que ele está? Olha aqui Ah, ele está aqui, ando aqui, Fennel Vamos mostrar Ah, ele escreveu aqui uma plaquinha No... No Brasil, essas cores querem dizer outra coisa O quê? Por BRQ Ah, o BRQ é esse Edu? É... É... O Edu disse que... Essa é a bandeira dos gays Acho que é o arco-íris, sabe? É sério É... Quando eu mostrei esse Edu E o Edu perguntou quem fez Eu falei... Foi o Dark Mas ele... Ele é... Eu não Edu, ele não é não Pronto, explicado Opa... Estás aonde, velho? Ah... Já me perdeste, né? Sim, 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 já estou aqui Estou aqui Aí tem muitos amigos, pá Não, mas rimo bastante com essa do Edu Querem fazer uma corrida, tu e os armas? Vamos lá Eu saio primeiro Sai-te muito Ah, vou explicar que esta é... É um escorrega da Praia da Tangerina Feita pelo... Nelcito Nelcito É um toboágua, pessoal Que o Nelcito fez Ficou muito engra... Ficou muito bom Eu vou parar de falar Eu vou parar de falar Eu vou parar de falar E não fico enjoado De andar nestas... Nessas montanhas russas E essa... Está gigante Esse toboágua Oh... Acho que ficou muito bom Essa aguinha que ele colocou do lado Deu um aspecto muito, muito maneiro É... Já posso... Vimitar para o lado É... Vai cair na água, né? É... O que mal é que cares na água tu também Fica lá... Todo misturado Opa... Isso é... Isso é demasiado mal Isso... Está grande... Muito gigante Uhum... Gostei daquela... Aquela... Subida Eu acho que a parte final É a que está mais espetacular Não digas... 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 Quem é que vem aqui atrás? Sou meu... Jarvas... Está atrás... Jantinho a ti... Mas é para queimá-lo? Bora aí... Força... Uuuu... Uuuu... Já cheguei no fim... Uuuu... 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 Não... Ah... Medo... Ah... Tá na escrita... Não leva espadada na cabeça... Ah... Tá na escrita... Nelcite... Tá muito bom Nelcite mesmo... Muito, muito bom... Excelente... Tem aqui um tunel... Não tem nada... Pensar que era uma passagem secreta... Ou pá... Estamos de volta pessoal... Ah... Queríamos só acabar aqui o vídeo na Atlântida... Não é isso? A mostrar aqui a entrada... Exato... Não podes mostrar como é que está lá dentro... Infelizmente... Exato... Eu gostava de ir lá a mostrar... Mas não posso... É só... É só daqui a... É na sexta-feira... Não é isso? Vai já mostrar? É... É... Mostra aqui assim... Só por cima... Para eles terem um cheirinho... Um cheirinho... Vejam só... Hummm... Olha o Dark se escondendo... É... Apetitoso... Pronto... Mas não vou mostrar mais... Depois... Mostramos mais quando... Quando acabar o desafio... Ah... Espero que tenham gostado pessoal... Não sei... Querem despedir? Querem se despedir? Quer dizer qualquer coisa... Hummm... Ok... Obrigado por nos acompanharem... Nesse vídeo tão longo... E... Estarem nos aturando tanto tempo... E queria dizer... Aquela coisa de costume... Se vocês gostarem do vídeo... Clicarem em gostei... Se gostarem é muito favorito... O vídeo... Para ajudar o Feromonas também... Nesse canal novo... Para ver se ele consegue... Recuperar... Os antigos inscritos que ele tinha... É pá... É mesmo... Obrigado... E Jarvis... Quer dizer alguma coisa? Um...